Muito bem, no ar mais um episódio do Resenha Psi, o seu podcast de psicologia, comportamento, sociedade e hoje com um pouquinho de pimenta. Vocês sabem que a gente toda semana tá aqui falando de temas relacionados a seres humanos e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar de sexo. Olha só, finalmente entramos nesse terreno aqui no Resenha Psi. E como vocês sabem, eu nunca tô sozinho aqui no papo, eu sempre trago pessoas pra me ajudar a aprender sobre os assuntos que a gente conversa. Então essa semana estou com a Bia, Maria Beatriz, psicóloga também, e hoje ela tá aqui com a gente, pessoal, pra explicar, pra tirar as nossas dúvidas sobre sexualidade de modo geral. E a gente vai falar também um pouquinho de compulsão sexual mais especificamente. O que que é isso? É um vício? É uma coisa que qualquer pessoa pode desenvolver? Como que funciona isso? Então hoje o episódio gira em torno desses assuntos. Então tirem as crianças da sala ou não, tá? Ou conversem com elas e expliquem tudo, que hoje o papo vai ser bem legal. Beleza? Então vamos nessa. Tudo bem, Bia? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Vamos lá então, que hoje você tem um milhão de perguntas aqui pra responder. Pessoal que tá ouvindo no Spotify, assistindo no YouTube, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e bombou. Record de perguntas, assim. Então a gente vai tentar responder o máximo possível, né, de acordo com o nosso tempo. Mas é legal saber que esse assunto mobiliza muito as pessoas, né, Bia? É o que move o mundo, né? Eu falo, sem emprego eu não fico. Com certeza não, com certeza não. E, Bia, até pra gente começar já, como que você enxerga essa coisa? Porque ao mesmo tempo que isso é um tabu, né, isso é o assunto que move a humanidade. Como que a gente resolve essa conta? Ou move a humanidade porque é um tabu? É, bom, eu acho que as pessoas, elas sentem falta de alguém que converse sobre sexo e tire as curiosidades, né, Sem fazer piadinha ou sem fazer julgamento. Então quando tem alguém disposto a falar desse assunto, né, de uma maneira mais séria, mas assim, não tão séria a ponto, né, das pessoas se fecharem, As pessoas ficam muito curiosas e mandam muitas perguntas, né. Então desde que eu abri até o meu Instagram pra falar do assunto, desde que eu comecei a me especializar mais no assunto, Muita gente me procura. Às vezes até alguns amigos, assim, que nem era tão próxima, vem assim, Então, né, deixa eu tirar uma dúvida aqui rapidinho, né, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E eu acho que então, assim, move todo mundo. A gente precisa de mais pessoas que falem desse assunto, assim, sem tabu, sem julgamento. E você sente que a gente tá começando a ter uma abertura maior? Porque, por exemplo, acho que a gente deve ser mais ou menos da mesma geração, né, E eu tinha aula de sexualidade na escola, e eu sempre brinco que era a coisa mais broxante possível. Porque era, assim, era uma aula pra você não se interessar por sexo, basicamente. Porque era uma aula que ia explicar sobre ereção, sobre coisas assim, e aí ia entrar nas doenças, né, nas ISTs e tal. E era, não sei como é que foi com você, mas no meu colégio eram imagens, umas coisas mega gráficas, assim. Nojentas, né. Pra dar medo. Isso, e eu falava, eu nunca vou fazer sexo na minha vida, gente. Se eu corro o risco de acontecer isso, eu não quero esse risco. A gente tem evoluído, será, nesse sentido? A gente tá podendo falar disso de uma forma um pouco mais natural? Eu acho que sim, né. E até, assim, você foi um feliz ar de ter tido algum tipo de aula de educação sexual, né, na sua vida. Porque eu acho que eu só tive alguma coisa sobre reprodução na aula de ciências, pra você ter noção. Assim, nem isso eu tive, né. Falaram de ISTs em algum momento da vida ali, mas uma coisa muito só pra colocar medo, né. Eu acho que a gente tem tido, sim, uma abertura maior, né. Tanto que, assim, eu, por exemplo, como uma mulher jovem, posso vir aqui e falar, né. Tenho lá, me expor, assim, abertamente, né. Me expor não minha vida pessoal, mas falar do assunto abertamente, né. Então, eu tenho mais abertura pra isso hoje em dia. Só que, infelizmente, a gente tem, assim, algumas ondas conservadoras, né. Que acabam, assim, boicotando, punindo a gente falar desse tipo de assunto. Mas, ainda mais, assim, em sala de aula, enfim. Tem tido muita discussão sobre o assunto. Mas a educação sexual, ela é super importante. Falar de IST é super importante. Claro, claro. Só que não é colocando medo nas pessoas, né. É explicando que existem, sim, meios de você ter ali relação sexual. E se proteger e ser responsável, né. E não se arriscar, né. Eu acho que esse que é um ponto importante. E sexo não se resume a IST, né. Não, nenhum ponto. Porque no colégio era um foco absurdo nisso. E, assim, eu não lembro, por exemplo, de alguém ter falado assim, viu, é bom. É gostoso. É o que falta, né. Falarem que é bom. Exato, entendeu. E eu acho que é mais ou menos a mesma abordagem que a gente tem quando vai falar de drogas, né. É sempre uma coisa muito de botar medo. Muito de quando fala, fala dessa forma, né. E os adolescentes, eles cheiram a hipocrisia, né. Claro. Fala assim, ué, então você é tão ruim assim, por que que tá todo mundo fazendo, né. Então, assim, a gente precisa falar que é bom e que, inclusive, né, falando que é bom, né. Falando que é prazeroso. E aí, ensinando os meios pra se fazer isso, estratégias pra se arriscar menos, enfim. Isso aumenta a probabilidade das pessoas usarem preservativo, né. Utilizar algum método contraceptivo, enfim. Eu tenho uma pessoa próxima que eu sempre falo que é um case de insucesso em relação à educação sexual dos filhos. Que eu não vou contar, porque às vezes tá assistindo aqui, então eu não vou dar nomes. Mas é uma pessoa que falava que guardava a virgindade da filha sete chaves. Nossa, que dó dela. Pois é. E a menina foi a primeira que engravidou. Entende? Como? Porque a gente não pode falar sobre isso. Se você não fala, você não orienta, né, Bia? Essa é a questão, né. Esse que é o grande problema, né. É tão fechado ali que daí, no primeiro momento de liberdade, a pessoa vai lá e se expõe a um risco. Às vezes ela nem sabe, né, direito o que ela quer. Ela não sabe consentir, né. Não sabe ali se proteger sexualmente. E ela acaba fazendo, né. Porque não teve nenhuma orientação. Então é muito pior. É. Eu acho que... Eu sempre brinco que é uma força da natureza, né. Pra maioria das pessoas, pelo menos. Então vamos orientar pra acontecer direito, né. Mas, Bia, a gente tá começando falando de sexo já aqui. O que que é sexo? Ixi, Maria. É reprodução? É aula de biologia? O que que é sexo? Eu gosto de diferenciar duas palavras, né. Sexo de sexualidade. Normalmente, até no início de cada aula que eu vou dar, ou cada palestra que eu vou dar, eu peço pras pessoas, e até fica aí, né, se as pessoas quiserem tentar isso em casa, é escrever num papelzinho, colocar assim, sexo, né. Quais são as palavras que vêm na sua cabeça? Vamos lá, Renan. Quais são as palavras que vêm na sua cabeça quando a gente fala sexo? Cara, sexo vem conexão com outra pessoa, vem um pouco de vergonha, um pouco de timidez, vem tabu, porque eu queria falar mais sobre isso e eu não tenho meios de falar. cara, vem prazer, né, vem ser uma coisa gostosa, vem... cara, sexo pra mim, eu acho que significa muito eu estar... eu acho que é o único momento da minha vida que eu consigo dizer que eu estou 100% presente no que eu tô fazendo, sabe, que eu consigo me desconectar do mundo todo e me envolver com aquilo que tá acontecendo. E eu não tô dizendo nem que você é só o amor da minha vida, não, mas sexo, né. Eu acho que é o único momento que eu consigo falar assim, ok, todos os problemas estão lá fora e eu estou aqui fazendo uma coisa que é gostosa. Perguntar pra psicóloga é diferente, viu, porque daí já fez assim toda uma análise de significado, porque normalmente quando a gente pensa assim, sexo, o que que vem? Penetração, masturbação, né, tipo, ato, né, sexual. E realmente envolve conexão, envolve vergonha, envolve, né, estar presente, tem muitas outras coisas, né, em volta desse assunto. E aí todas essas outras coisas eu costumo encaixar no sexualidade, né, porque aí quando a gente fala de sexualidade é algo muito mais amplo do que o sexo ou o ato sexual. Então, assim, o sexo ele faz parte da sexualidade, né, mas a sexualidade é muito mais ampla. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente tá falando aí dessa conexão, porque daí da onde você aprende sobre a conexão? Da onde você aprende a estar presente ali, né? Da onde você aprende, assim, expor ali, né, expressar o seu gênero, entende? Então, assim, a sexualidade ela envolve identidade de gênero, orientação sexual, aí conexão, assuntos de reprodução, de maternidade, né, autoestima. Então, a gente tá falando de um conceito que permeia assuntos políticos, culturais, que é influenciado por religião, é influenciado pela família. Então, a gente tem muita coisa que envolve a sexualidade e aí pra na hora que a pessoa vai lá, né, e realmente vai ter um ato sexual, isso tudo vem como uma bagagem, né? Então, e antigamente, assim, o sexo, a palavra sexo, ela dizia respeito só ao sexo biológico, né, de secção, do feminino, masculino, enfim, né? Mas aí, ao longo do tempo, isso foi se desenvolvendo pra abordar também o ato sexual, enfim. E aí a gente vê a sexualidade engrupindo aí o sexo também, né? É, e é interessante porque você falou assim, ah, sexualidade, ela envolve muito mais coisa, né? E é interessante a gente ver que, inclusive no ato sexual mesmo, aí já reduzindo pro ato sexual de novo, aparecem coisas que, às vezes, surpreendem a gente, né? Eu já tive relações, por exemplo, que eu não esperava que a pessoa se comportasse daquela forma, entendeu? Seja pro lado que for, ou uma pessoa que era super tranquila na hora do sexo, era tímida, sabe, retraída, ou uma pessoa que era retraída e virava uma leoa na hora do sexo, sabe? E eu acho que o sexo é um pouco esse lugar também, né? Onde algumas coisas aparecem que não aparecem normalmente. Também, pode ser, né? E eu acho que sexo é ajuste, em primeiro lugar, né? Sim, sim. Porque, a partir do momento, até hoje, né, tava conversando com um cliente, e isso a gente falou disso, assim, você é como se, eu sei transar sozinho, né? Aí, a partir do momento que eu tenho uma outra pessoa junto comigo, agora eu tenho que ajustar tudo. E aí, né? O que a gente vai precisar fazer? E as pessoas não costumam falar sobre isso, não costumam dar feedback. E aí, a gente tem relações mais empobrecidas, achando que, nossa, vai dar aqui um clique, uma super química e vai rolar ótimo. Sendo que, pera lá, né? Tem muita coisa pra ser conversado. A gente não nasce sabendo transar, né? Sim. E ainda mais se tem uma outra pessoa com uma outra vivência, uma outra bagagem. Então, a gente precisa ajustar, precisa dar feedback, né? Precisa aprender ali a se comunicar na hora do sexo também, né? E é muito, isso é muito fato que você falou, eu senti isso um tempo atrás. Porque até 2020, eu tava num relacionamento, e eu tava num relacionamento longo. Coisa de oito anos, assim. E tava ajustado. Tipo, eu sabia o que que era legal, o que que não era, o que que gostava. Já tinha um script. Eu falo assim, tem um script já dos casais. Exato, né? E aí, eu fiquei solteiro, Bia. E aí, meu, oito anos. Quando eu tava solteiro, antes não tinha Tinder, por exemplo. E aí, eu voltei pra selva, né? Depois de mais velho. E aí, eu falei assim, ok, vamos descobrir como é que tá agora. Porque eu já não sei mais, né? E é muito interessante esse negócio. Porque o que funciona com uma pessoa, não funciona com a outra, né? O que uma pessoa gosta, a outra não gosta. Então, é muito, realmente, uma descoberta. E eu acho isso muito excitante. Sabe, você tá descobrindo uma pessoa. Tipo, como que aquela pessoa se comporta na hora do sexo, entendeu? Porque é sempre uma surpresa, né? É sempre uma novidade, né? Essa exploração, né? Assim, não exploração, não se sente negativo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Essa descoberta mesmo é uma parte muito gostosa, né? Que às vezes as pessoas, elas ficam tão ansiosas pra mostrar um bom desempenho, que se esquecem que essa é uma parte muito prazerosa, né? Eu gosto muito de falar, assim, pros meus clientes, ó, sexo é igual a prazer. Não é igual a penetração, não é igual a ejaculação, não é igual ao orgasmo. É prazer. O que que você vai fazer ali com aquela pessoa, naquele momento de intimidade, com aquela pessoa, ou mais pessoas, né? Naquele momento de intimidade que vai gerar prazer. É isso que é importante, né? E aí, pra isso, o que que gera prazer pra cada pessoa vai ser diferente, não é? Né? Então, assim, uma vai gostar de um toque um pouco mais forte, outro vai gostar de um toque um pouco mais suave. E aí, né, você pode por tentativa e erro? Pode, mas também dá pra perguntar de um jeito sexo, né? Não precisa ser assim, ah, agora vou colocar, né, minha mão direita, né? Viu, por favor, eu posso? Não, tem jeitos e jeitos de fazer isso, né? Sim, claro. Não, eu preciso ter noção, assim, na clínica, às vezes, eu treino com meus clientes, assim, o jeito de falar, até, porque é uma habilidade social, né? Que precisa ser treinada também, né? Muito necessário. E necessário. E as pessoas, nossa, mas é algo tão natural, né? Não, gente, não é. Tem uma partezinha que é natural, mas o resto é muito aprendido, né? É, tem um lance muito engraçado que aconteceu recentemente também, conversando com amigos meus, e homem, homem é um bicho complicado, né? Porque homem, às vezes, é muito, às vezes, eles são muito, ah, putaria e tal, mas aí na hora que você aprofunda mesmo, são super quadradão, super conservador, né? E aí eu tava conversando com os amigos meus, e aí a impressão que eu sempre tive, e reforço isso quando eu converso com amigos meus, é que principalmente pra homem, você falou da descoberta, né? Principalmente pra homem, muitas vezes o sexo tá resumido ao órgão sexual, ao pênis, né? E tudo que tá em torno ali. E eu lembro de eu conversar com os caras e eu falei, meu, não, cara. Tem várias partes do corpo pra tocar, pra fazer carinho, que é gostoso também. E os caras ficaram meio assim, né? Eu falei, cara, você tá resumindo uma coisa tão legal a uma possibilidade só, né? Mas é essa coisa da exploração, da descoberta mesmo, assim. E eu acho muito louco, porque às vezes eu tenho a impressão que, não sei se mais do que mulher, mas homem tem muita dificuldade de falar sobre sexo ainda também, sabia? Tem, bastante. É porque só é permitido falar em tom de risada ou, assim, pra ganhar algum tipo, né, determinada, uma competiçãozinha ali velada, né? Hoje em dia eu acabo atendendo até mais homens do que mulheres, né? Porque atualmente eu tô numa clínica de urologia. E aí muitos dos meus clientes ali, eles vêm dos pacientes ali dos urologistas, né? Sim. Com, às vezes, dificuldade de ereção, ejaculação rápida, ejaculação retardada. Então, eu acabo tendo bastante contato com homens, assim. Então, eu vejo que eles têm, assim, uma necessidade de se colocar vulnerável nas relações e uma dificuldade de fazer isso com as pessoas ao redor. Total, total. É muito difícil, né? Então, assim, é um segredo. Eu não posso contar com a indicação dos meus próprios clientes, porque ninguém conta que tá na terapia, né? Jamais, né? Como que vai dividir uma coisa tão, assim, que pra eles gera muito sofrimento, gera muita vergonha, né? E não tem esse costume de conversar, né? E, por um lado, às vezes, quando a gente consegue abrir a porta, aparece um negócio muito louco, né? Um dos primeiros assuntos que começaram a aparecer em conversa nossa foi depilação. E aí a galera começou assim, não, mas é? Você faz assim e tal, sabe? Daquele jeito, tudo assim, né? Trocando uma figurinha, né? É uma coisa que, pras mulheres, isso é um pouco mais comum, né? Essa troca de figurinha, né? É nesse sentido que eu digo, que às vezes eu acho que, alguns temas pros homens são complicados, né? E eu lembro que foi sempre, tipo, um... Agora eu já tô escrachado, porque agora eu já acostumou. Mas no começo era tudo, nossa, mas você faz isso? Mas, sabe, é quase um segredo, assim, sabe? Aham. É, agora não, agora já tá falando, agora subiu um pouquinho o nível de dificuldade já da conversa, assim. Mas é muito legal. E, Bia, deixa eu te perguntar. Em relação a sexo, no sentido, vamos pensar de atração, na verdade, sexual. Todo mundo sente? Ótima pergunta. A gente pode dividir essa pergunta em alguns elementos, tá? A gente tem atração sexual, que talvez, por exemplo, ó, eu sou uma mulher heterossexual, né? Então, eu sinto atração por homens com determinadas características, né? Não vai ser todo homem também que eu vou me sentir atraída. Isso não significa que eu vou ter apetência sexual. O que isso significa? Que seria o desejo sexual, né? Em outras palavras. A apetência sexual, ela é a nossa potencialidade, a nossa capacidade de ser sensível a estímulos sexuais. Então, assim, é porque a parte biológica, né? A gente tem a capacidade de ser sensível a diferentes estímulos, né? E aí, algumas pessoas vão ter em maior e outras em menor grau essa apetência sexual. Então, assim, não é o fato de eu me sentir atraída, de uma maneira geral, por homens, né? Com determinadas características, que eu vou estar com desejo sexual por eles, né? Então, assim, em determinados momentos, eu vou ter aquela apetência sexual, né? O desejo sexual, a gente pode trocar por essa palavra também, né? Então, tem essa parte. E aí, vão ter algumas pessoas que daí elas se autodeclaram, né? Se autodenominam assexuais. Não é assexuadar, tá? É assexuais, né? Isso muita gente confunde. Asexuada é de planta, né? E assexual é considera, assim, como uma orientação sexual, né? Que não sentem essa apetência sexual, né? Esse desejo sexual. Eles têm até, assim, em alguns meses, alguma coisa, ah, eu prefiro comer bolo, né? Do que me envolver. Mas isso não significa que talvez eles não sintam atração por determinado gênero. Pode acontecer, né? Então, tem diversas classificações, assim, dentro da assexualidade, né? Mas vão ter algumas pessoas que o sexo vai ter uma parte maior na vida ali, vai ter um valor maior, né? Essa pessoa vai sentir mais necessidade e outras pessoas menos necessidade, né? Isso tem uma variação mesmo. Biológica também. Falando em termos da análise do comportamento, bem rapidinho, que não é a ideia aqui, pra essas pessoas o sexo seria menos reforçador. É, pode-se dizer que sim. Tem outras coisas que são mais reforçadoras. Sim, sim. Tipo, nossa, eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que isso, né? É, reforçador é tipo o valor de recompensa, gente, né? O sexo não é uma recompensa tão grande quanto comer bolo, por exemplo. Isso não significa que tiveram algum trauma, né? Porque, às vezes, acontece, assim, de ir pra uma terapia, ir pra um psicólogo que não tem muita noção. Nossa, não, você deve ter vivido alguma coisa aí que tá muito errada. É, você tem que ter o desejo. É, você tem que ter. Eu acho que isso a gente tem vivido, né? A gente tava falando um pouco do tabu na sociedade, mas, pelo outro lado também, nossa, todo mundo é super transante, né? Hoje em dia, nossa, todo mundo ama demais e faz demais. E aí, isso gera uma angústia, né? Eu vejo bastante nos meus clientes, eles trazem assim, Nossa, será que eu sou normal? Sei lá, eu quis transar uma vez nesse mês. Não, tipo, todo dia, né? E aí, como todo mundo ama transar, mas é assim, ah, legal. Às vezes, eu quero comer bolo, né? Às vezes, eu quero comer bolo, né? Talvez tem isso. É isso. Mas é importante falar isso. Principalmente quando a gente tá falando, não posso falar como mulher, óbvio, né? Mas falando como homem, isso é muito exigido, assim. Eu lembro da gente ter conversas, por exemplo, sobre frequência em relacionamento, sabe, assim. E a galera fala, não, mas você tá transando, sei lá, duas vezes por semana só, sabe, umas coisas assim. Fala, sim, eu tô trabalhando que nem um camelo, pelo amor de Deus, entendeu? Eu tô cansado e tal. Mas pra homens, isso realmente é muito cobrado, assim. Então, só deixando claro, as sexuais são pessoas que estão tranquilas na dela, não tem nenhum problema com isso. Não, não tem, né? A não ser que tenha algum problema pra ela, né? E aí, ela vem. Mas, normalmente, assim, existe uma diferença, assim, quando vem pra clínica, vem pra atendimento. Uma pessoa que, realmente, ela tá sofrendo, ela tá angustiada, com baixo desejo sexual, por exemplo, e ela vem e, normalmente, assim, ah, eu tinha um certo desejo, de repente, tenho mais nada, né? Ah, sim. Ou uma inadequação ali na vida conjugal, né? Por exemplo, a parceria, ela sente muito mais desejo do que eu. Tá num ritmo diferente, né? Tem um ritmo diferente. É natural, tá? As pessoas terem ritmos diferentes, porque é na loteria, né? Você, assim, achar que a pessoa vai ter ali exatamente as mesmas preferências, exatamente o mesmo ritmo que você, né? Mas existe essa diferença, existe uma angústia ali daquela cliente, daquele cliente, né? Que vem com baixo desejo e aquele outro que, tipo assim, não tô afim mesmo, tá bom assim, né? Tá tudo bem. Só se, de repente, eu quiser realmente uma parceria fixa, e aí, o que eu vou fazer? E ela gostar, né? De sexo, enfim. Aí é um outro problema, né? É, só é um problema quando é um problema, de fato, né? Sim, sim. Mas é bacana falar esse lance de ritmo mesmo, porque, gente, tem tantas fases na vida, né? Tem a fase que você tá focado em trabalho, tem a fase que você tá focado em, sei lá, lazer, estudar, qualquer coisa. Tem a fase que tá focado em sexo, né? E a gente não precisa ser, né? Sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma frequência, sempre a mesma pessoa, né? Com certeza. Bia, a gente tá falando, então, a gente falou dos assexuais e tal. Quando, com que idade que eu sei se eu sou assexual? Com que idade a sexualidade floresce? A flora, dá pra saber isso? Vixe, uma ótima pergunta, né? Olha, se a gente for pensar em sexualidade de uma maneira geral, assim, a gente já tá desenvolvendo nossa sexualidade desde o momento que a gente nasce, né? Então, assim, até muito antes de nascer, com as expectativas de gênero, enfim, né? Nos chás de bebê, de revelação. Tá, azul e rosa, né? A gente já identifica, né? Essas expectativas, os modelos que são colocados. Então, assim, a gente já tá desenvolvendo nossa sexualidade desde muito cedo. O que que acontece? Que em crianças, e aí isso gera uma confusão, que eu acho que até é legal, foge um pouco do assunto, né? É por isso que eu tô tocando isso também. Em crianças, as crianças, assim, elas sentem as estimulações que são prazerosas, né? Físicas. E muitas vezes elas podem se masturbar, tá? Gente, crianças podem se masturbar, isso pode ser um choque para você que está ouvindo, mas pode, né? E só que, assim, ela não tem essa malícia do adulto, ou seja, ela não tem essa apetência sexual ainda, né? Ela não tem esse desejo sexual. Ela não entende exatamente aquilo que ela tá fazendo. É assim, ah, me toquei, foi gostoso, epa, pera lá, né? Tô descobrindo aqui. Por que não continuar, né? Por que não? E aí, o que que acontece? Os adultos, tipo, nossa... A maldade onde tá, né? É, né? O que que tá acontecendo? Tira a mão daí, nananá. Então, assim, um dos jeitos, assim, é orientar, assim, olha... Primeiro, ver se a mãozinha tá limpa, né? Pra não ter nada ali. Ver se realmente não tem nenhum objeto pontudo, às vezes, que a criança tá se roçando, alguma coisa assim, tem que avaliar se não tá, por exemplo, reproduzindo, né? Alguma coisa que ela viu, alguma... Por exemplo, foi exposta a pornografia ou exposta a alguma outra atividade, ou abuso... Ou uma criança mais velha, né? Ou alguma criança mais velha, né? Tem que prestar atenção e fazer, olha, isso aqui é feito no privado, né? Não aqui na frente de todo mundo, de vez em quando. Mas aí, notar se tá fazendo muito, se não tá. Porque, às vezes, pode ser até indício ali de que tá sofrendo algum tipo de ofensa sexual, de violência sexual, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, assim, eu não tenho como te falar que exatamente que idade realmente essa apetência começa a aparecer. Mas a gente pode pensar, assim, ah, na vida pessoal de cada um, né? Na vida pessoal de cada um, redundante, né? Mas, enfim, na vida pessoal. Por exemplo, eu me lembro de gostar de alguns menininhos, né? Da série. E aí, eu imagino que daí eu gostar já com uma outra intenção. Tipo assim, ah, de namoradinho, né, né, né. Eu tinha uns nove anos de idade, não sei, né? Mais ou menos por aí que eu me lembro, assim, as primeiras recordações. O primeiro menino que eu gostei, né? E você, você tem, assim, essa recordação ou não? Cara, eu lembro de eu comprar um chocolate pra uma menina com claras intenções. Uma criança de 11, 10, 11 anos, com claras intenções de matrimônio com a mocinha. Eu devia ter uns 10, 11 anos. Um relacionamento muito sério, né? Exato. Não, porque não é pegação, é relacionamento sério com 10 anos. Eu comprei um batom, aquele chocolate, e eu dei de presente pra ela, ela jogou fora. Ah, puxa. Primeira frustração aí com 11 anos de idade. Talvez isso explique algumas coisas. Aham. Então, assim, eu acho que cada um pode fazer essa reflexão, né? Qual que é a primeira lembrança de realmente ter uma intenção ali? Porque eu acho que essa é a diferença, né? Tem, por exemplo, a masturbação infantil, né? Que é natural acontecer. Não existe uma intenção de, ah, nossa, tô fazendo isso aqui, né? Por um prazer sexual. Não, mas isso começa a florar um pouco mais ali na pré-adolescência, talvez. É, porque eu não sei se rola com você. Comigo acontece bastante do pessoal adulto que eu atendo. Perguntaram assim, com que idade que eu começo a falar de sexo com o meu filho? Porque é mais ou menos isso. Que hora que começa a sexualidade pra eu começar a falar sobre isso? Ixi, né? Devia já estar falando faz tempo, né? Quando pergunta, já passou da hora. É, normalmente sim, né? Porque o que que acontece, né? Se a gente tá considerando sexualidade nesse conceito muito mais amplo, a gente já tem que começar a falar muito mais cedo. Então, por exemplo, quando a gente ensina a nomear as partes do corpo. Pronto, já tô falando de sexualidade. Quando eu ensino o que que é parte íntima, quando eu ensino a dar nome. Quando eu faço até uma prevenção ali de violência, né? De tipo, olha, quem pode tocar aqui é só a mamãe ou só o papai pra limpar e tal. Olha, se a qualquer pessoa você vem e fala. Então, assim, isso já é educação sexual, né? E aí, por exemplo, eu acho que dá pra ir perguntando. Porque as crianças, elas vão trazendo. Tinha até uma propaganda de azeite. Que, como é que era? Bem antigo. Mas não é daqui do Brasil, né? Eu tinha encontrado, achei super legal. E aí, a criança falou assim, mãe, o que que é virgem? E a mãe se desesperou e falou e, né? Deu toda uma explicação, assim, de sexualidade e tal. Daí, ela falou assim, ah, tá. Mas por que esse aqui? Porque é extra virgem. E aí, mostrou, era o azeite, né? Então, assim, eu acho que um dos pontos, né? Se a criança vem com uma pergunta, alguma coisa assim. É perguntar de onde que você escutou. O que que você já sabe sobre isso? Porque o que que acontece? O adulto tende a menosprezar ali um pouco as informações que as crianças, os adolescentes, enfim, já tem, né? Então, assim, é primeiro perguntar, saber o que que já tem de informação e depois complementar. E aí, pra cada idade, e aí, assim, pra quem trabalha mais com educação sexual infantil, né? Que não é muito a minha praia, eu sei um tanto ali. Pra cada idade, vai ter um tanto que você vai complementar, né? Você não precisa dar uma super explicação, né? Megalomaníaca, né? Pra uma criança que vai ter uma capacidade de entendimento muito menor. Que vai sair dali, vai brincar, vai esquecer. É, e vai falar assim, ah, não perguntei isso, né? Tipo, era o azeite, que é extra virgem. É, normalmente, eu sempre falo assim, a gente nomeia partes do corpo, né? Aí, num segundo momento, que já é uma coisa de, ou masturbação, ou sexo em si mesmo, da onde vem bebê, essas coisas. Eu sempre falo pra cliente, você vai começar a falar com o seu filho quando ele te perguntar. Até antes pode ser, né? Mas, veja assim, existem muitos livros hoje em dia. Existe muita gente, assim, que fala mesmo de educação sexual infantil, que acha que vale a pena, né? Eu hoje trabalho com mais adulto, por isso que me afastei um pouco dessa área. Mas existem muitos livrinhos, assim, super legais pra ensinar. Tem que tomar alguns cuidados, né? Porque a criança, ela não tem muito, assim... Ela não consegue imaginar... Ela é muito... Concreta, né? Concreta, isso. Essa palavra que eu queria. Por exemplo, teve lá um livrinho, uma vez, né? Que eu tava fazendo um curso de educação sexual, daí me mostraram lá um livrinho, que aí tinha uma página, ensinando de onde vêm os bebês, e aí aparecia um casalzinho, assim, hétero, com a mãozinha dada de costas, peladinho, assim, com a mãozinha dada. E, assim, ah, e depois disso, né, namoraram e nasceu o bebê. A criança, ela teve um troço, ela não queria relar na mão de ninguém. Sim, eu ia falar isso. Ela achou assim, gente, mas nasce o bebê relando na mão. Então, assim, é muito literal, né? Então, precisa, assim, ter algum tipo de, olha, né, essa figurinha, assim, uma imagem, né? E não é isso que vai fazer elas, né, serem sexualizadas, assim, muito cedo, hipersexualizadas, né? Muito pelo contrário, um tipo de brincadeira que acontece muito e que realmente hipersexualiza as crianças é assim, ai, fulano, é teu namoradinho, né? Ai, fulano, olha só, dá um beijinho no seu namoradinho. Não acontece? Ou vestir a criança com roupas, assim, que é muito pra adulto, né? Ou expor a, realmente, imagens pornográficas, enfim. Esse tipo de brincadeira. Isso sim, hipersexualiza. Agora, ensinar de onde vem o bebê, que é um direito, né? De toda pessoa saber de onde veio, né? Como que o seu próprio corpo funciona. Isso é um direito sexual, né? A gente tem direitos sexuais. Então, isso é o básico, né? Então, por isso, a gente fala de... Já passou da hora, então. Provavelmente, a hora que esse pai, essa mãe tá perguntando, esse filho já sabe há muito tempo como é que é e nunca vai chegar e perguntar, né? Provavelmente, né? É, crianças não namoram, né? É legal a gente falar isso. Ah, namoradinho... Não, criança não, não. Criança brinca, criança estuda dentro do que cabe ali. Mas, legal. Vamos caminhar, porque eu quero... Nossa, é. É muito assunto. É, e eu quero te fazer umas perguntas mais complicadas. Vamos falar um pouquinho da questão da compulsão, então, pra gente entrar nessa área. Beatriz, qual é a diferença de eu gostar muito de sexo e de eu ter uma compulsão sexual? Que isso, inclusive, é uma das perguntas que mandaram pra gente, assim. Porque, qual é a linha que define? Quando que eu devo me preocupar? Tá. Bom, né? Se isso já é um questionamento... Já é um sinal, né? Eu acho que já dá pra começar a perceber qual que é o impacto da vida sexual na... Qual que é o impacto, né? Da parte sexual na vida dessa pessoa. De outras atividades, né? Será que tá tendo um prejuízo no cotidiano, nessas outras atividades? Tá tendo um prejuízo nas suas relações por esse gostar de sexo excessivamente? Realmente, assim, é uma linha muito tênue, né? Porque qual que é o parâmetro? Como que a gente analisa? Qual é o número, né? Qual que é o número, né? A gente vai avaliar o que? É frequência sexual? Ou, não, normalmente, quando a gente avalia, assim, a compulsão sexual, a gente encontra muito, assim, os pensamentos muito obsessivos, muito compulsivos, né? Normalmente, a gente encontra, assim, uma fuga. Por exemplo, teve ali um problema, né? E aí busca um alívio na parte sexual. Então, isso acontece demais. Só que também, na compulsão, a gente tem, assim, duas linhas de análise, tá? Que podem aparecer juntas, no caso, né? Em determinados contextos, mas também, às vezes, tá um pouco claro, assim, que é separado, né? É um transtorno de impulso que aí visa gerar o prazer, que aí provavelmente é o de uma pessoa que tem bastante apetência sexual e aí tem comportamentos mais impulsivos, que vão lá, que não pensa, não faz ali uma análise, né? De autocontrole. E aí a pessoa vai e acaba, né? Se arriscando. Então, é se engajar em muitos comportamentos de risco, né? Como, por exemplo, com gravidez indesejada, como risco de ST, né? Com múltiplas parcerias, sem ali fazer uma análise, né? De consequência mesmo, né? Então, assim, a pessoa se perceber sem controle. Tipo assim, nossa, eu quero parar, mas não consigo, né? Isso também é um ponto. Ou também essa segunda parte, assim, a gente vê pra compulsão mais como alívio, né? Como fuga de algo que tá aversivo na vida, né? E normalmente isso vem muito acompanhado de culpa depois. Tipo, puxa, a vida não devia ter feito isso, né? Como é que... Então, assim, a gente tem essas duas linhas de frente aí na hora de analisar, né? Às vezes a gente precisa identificar, né? Como analisa o comportamento, a função daquele comportamento, né? Então, às vezes, por exemplo, tem uma situação de tédio, de ociosidade, e aí a pessoa vai lá e se engaja em comportamento sexual, né? Então, ou às vezes tem uma falta de habilidade, por exemplo, já tem de gente que, ah, brigava com o chefe, e aí corria pro banheiro se masturbar, né? Então, assim... Sério? Acabava se masturbando cinco, seis vezes no dia ali, e aí, só que era muito... E depois se sentia culpado, né? E aí vinha aqueles pensamentos muito intrusivos, e era uma coisa, assim, muito sem controle, sabe? Não consigo, assim... Acabou de acontecer, parece que já vem a vontade, e aí vem o impulso e vai lá, né? Já tem de gente que quase perdeu carro, casa, né? Porque gastou demais, assim... A vida financeira ficou completamente prejudicada, porque gastava tudo com prostituição, então, assim... Ou que perdia relacionamentos, né? Queria estar com relacionamentos mais fixos, mas não conseguia. Então, assim, depende muito do caso, né? E eu acho que tem uma questão cultural importante, que é assim... Vamos supor, se a gente pensasse, sei lá, cem anos atrás, até menos, um pouco menos, cinquenta anos atrás, se uma mulher gostasse bastante de sexo, talvez ela seria considerada uma compulsiva sexual, né? E se o homem apresentasse o mesmo comportamento, não. Então, assim, a gente tem esse viés do olhar da nossa sociedade, né? Pra saber se... Pra avaliar se aquela pessoa realmente era compulsiva ou não. Então, por isso que a gente tem que fazer uma avaliação pessoal, assim, né? A pessoa com ela mesma, né? Qual tá sendo o prejuízo na vida dela, enfim... E ainda hoje em dia, né? Às vezes, algumas mulheres que curtem bastante sexo, mas que não tem um prejuízo na sua vida, mas elas se sentem culpadas porque, nossa, não é isso que esperam de mim. A mulher deve ter uma culpa danada, né? Também. Mas, ó, é difícil as pessoas realmente buscarem ajuda com a compulsão sexual. Por quê? Sentei vergonha, às vezes, né? Às vezes não se reconhecem. Porque aquilo, assim... Às vezes pode estar sendo muito alimentado também, né? Pode estar sendo muito... As pessoas em volta, os homens principalmente. Ah, eu ia falar. Entre homens é uma Olimpíada de quem pega mais mulher, né? Então... Sim, sim. Então, não sei se responde sua pergunta, né? Eu falo, 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 né? A gente só... Não, não, mas eu acho que é importante a gente frisar essa questão da função mesmo, né? Porque eu vou te falar, assim, quando eu tô conhecendo alguém, muita coisa que me motiva é a adrenalina, sabia? É aquela coisa da novidade, de estar... Nos meus relacionamentos, um desafio sempre foi manter a coisa divertida depois de um certo período, entendeu? Ah, mas isso, assim, é a habituação que a gente chama, né? Até em termos de análise de comportamento, enfim. Mas isso tende, sim, a diminuir o desejo. O que acontece, né? O ser humano, ele não é monogâmico por natureza, né? Então, assim, é uma escolha. Vão existir pessoas que vão ter um pouco mais dessa característica, né? Mas não quer dizer que as pessoas não consigam ser monogâmicas, tá, gente? Então, assim, são duas coisas diferentes. Mas a gente é movido, sim, por essa coisa da novidade, né? Da adrenalina. Se bem que, é duro ser psicóloga, né? Sempre tem as exceções. Sempre tem o depende, tá? Não levem tudo a ferro e fogo, né? Mas, assim, relacionamentos de longo prazo, né? Tentem a ter uma diminuição da apetência sexual, né? Do desejo sexual. E isso é natural, né? E aí, a gente tem que identificar o que está acontecendo também. Às vezes, trazer algumas coisas que nem... Ah, dessa adrenalina. Tá, eu identifiquei que isso é algo importante pra mim. Como que eu vou incluir isso na minha relação, né? Ou, de repente, não, eu não quero abrir mão. Porque é uma renúncia, né? Se você combinou ali num relacionamento, né? De exclusividade sexual e afetiva, enfim. Você está renunciando outras relações, né? E aí, o quanto que essa renúncia vai ser custosa pra você ou não. Então, e isso é uma conversa que a maioria dos casais não tem, né? Tá, eu sempre falo assim, não é e se eu sentir atração por alguém é e quando. É, porque vai acontecer, né, gente? Vai acontecer. E quando, né? E aí, o que a gente vai falar? A gente vai sentar e conversar e vai falar disso abertamente? Ou vai ser aquele assim, vou fingir que isso nunca aconteceu porque as pessoas, elas levam pra um lado assim, ah, se fulano sentiu atração fora, quer dizer que não me ama mais. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São departamentos diferentes. Tem um amigo meu, um filósofo quase, que ele fala que o boi amarrar também pasta. Aham, minha avó, fala bem. Mas é isso, assim, eu acho que a gente pensar que existe um direcionamento total de libido porque você tá num relacionamento, é quase uma inocência, né? Porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo, gente. Você achar que só aquela pessoa que vai te atrair porque você está num relacionamento, né? E uma coisa que eu vejo muito, Bia, também, até conversando com amigos que estão em relacionamento e tudo mais, é que a galera tende a abusar de pornografia por causa disso. Porque, às vezes, a pessoa é habituada, né? Já não tá sentindo tanto aquele estímulo. E aí, pra não trair, por exemplo, ela acaba indo pra um lado que não vai prejudicar o relacionamento. Só que, hoje em dia, a gente sabe, tem sido falado muito sobre a questão da pornografia, né? Então, acho que não falar gera uma série de ramificações, né? De escapes, né? Também. E aí, aproveitando o gancho que você falou um pouquinho antes, assim, né? A expectativa ali, né? A gente teve uma construção cultural, né? Do amor, da vida sexual. E isso foi mudando muito ao longo dos anos. Então, assim, antigamente, a vida sexual, ela era parte do casamento, por exemplo, né? Então, assim, não se esperava que houvesse satisfação sexual dentro do casamento. Os casamentos eram vendos por conveniência, né? No máximo, assim, o homem tinha o direito de se satisfazer sexualmente fora dali, aí a mulher não, né? Ela tava ali pra procrear e acabou, né? E ao longo, né? Com o desenvolvimento da nossa cultura, a gente colocou todas as expectativas de satisfação na mesma pessoa, na mesma parceria. Que é um peso, né? É um peso danado. Como é que eu posso esperar que esse meu parceiro, ele esteja, né? 100% ali, atenda todas as minhas satisfações sexuais, afetivas, emocionais, aí, né? Coitado! É muita coisa. Então, eu acho que, assim, esse peso também acaba prejudicando um pouco as relações, né? Enfim, são... E aí, em relação à pornografia, né? E aí, essa satisfação, né? Buscar na pornografia o quanto que isso é prejudicial ou não, né? Não sei, aí depende, sei lá, pra aquele casal, o que que significa fidelidade? O que que significa traição, né? É, eu tenho amigos que a esposa não pode saber que o cara assiste pornografia. Porque, pra ela, isso já não seria uma infidelidade, né? Porque eu acho que é uma palavra muito pesada. Mas já seria um desvio ali que ia gerar uma ADR tensa se ela descobrisse. Então, assim, o quanto que a falta do diálogo, ela vai trazer uma série de consequências, né? Até mesmo pra escapar dessa rotina, né? Pra tentar coisas diferentes, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso, né? Nossa, demais, né? Comunicação é o primeiro passo aí, né? Pra qualquer terapia sexual, qualquer coisa. As pessoas falam assim, não, eu vou aprender agora a fazer sexo. Não, você vai aprender a conversar, primeiro. É, o sexo começa na conversa, né? Depois, aham. Eu brinco com algumas... Eu atendo muitas mulheres, né? E elas sempre falam assim, ah, meu marido tá foda, tal. Porque o cara é um escroto comigo o dia inteiro e à noite ele me procura. E aí eu sempre brinco, eu falo pra ela assim, tem que falar pra ele que o sexo começa no bom dia, né? Ah, com certeza. Pra você querer à noite ter qualquer coisa, esse desejo, ele é mantido, né? Ele é estimulado, ele é... Sim. E aí o cara nem encosta na mulher e aí à noite... Tem uma série, assim, de degraus, né? E aí acham que sair daqui pra cá é muito pular tudo, né? Então, eu gosto de falar assim, que as preliminares, elas começam a partir da hora que o sexo acaba, até a próxima vez. Até a próxima vez, não, total. Sempre isso, né? A preliminária é tirar o gato do quarto, né? Tirar o cachorro do quarto. Sim, sim, sim. Então, assim, tem todo... E isso também vai influenciar no desejo, com certeza, né? O dia a dia, aquela relação, né? Aquele relacionamento, isso vai influenciar no desejo. Não tem como, né? Então, tem a parte que é biológica, tem a parte dos estímulos. Assim, pra qual estímulo realmente vai me deixar mais sensível, isso também pode ser moldado ali, né? Pela cultura, enfim. E é muito engraçado como a gente, quando a gente consegue construir o vínculo, a gente vê as pessoas se abrindo, né? Eu comecei a prestar serviço pra uma empresa e atender as lideranças da empresa, né? Como psicólogo clínico mesmo. E eu lembro sempre de um caso de uma pessoa que falou assim, Como que eu reconquisto minha mulher? Eu já achei bonitinho dele perguntar isso, mas pensa, Bia, numa pessoa que tava perdida, assim. De eu brincar e falar, meu, manda uma mensagem do nada, sabe? Provoca ela, vai criando situações, sabe? Porque o cara falou, meu, no começo era natural, porque é, né? Da novidade, né? E aí ele chegou a usar uma frase mais ou menos assim. Ele falou, e agora eu sinto que eu tô casado com a minha amiga. E com um amigo você não transa normalmente, né? Então, eu estou casado com a minha amiga. E eu quero voltar, eu quero que ela volte a ser minha namorada, minha esposa, né? No começo. E aí eu tive que dar um básico. Eu falei, cara, começa no bom dia, sabe? Começa a criar, né? Aquela atmosfera da coisa. Porque senão, se chegar à noite, cara, não tem... E até, assim, muitos homens, você tinha dado o exemplo, né? Ah, meu marido não fala comigo o dia inteiro, de noite quer transar, né? O que que acontece? Muitos homens, eles são, assim, estimulados a buscar muito o sexo como alívio, né? Então, assim, ah, eu tive um dia estressante, pronto, vou transar aqui e passa, né? Então, como que a mulher não gosta disso, né? Tipo, ela não vai relaxar também, né? Só que isso, assim, acaba sempre tendo algo muito aversivo relacionado, né? Associado a algo negativo. E é uma outra vida, assim, quando começam a perceber, assim, que pode ser gratificante sem ser um alívio, né? Então, você pode começar a separar um pouco, tá? Foi estressante? O que será? Quais outras coisas que dá pra fazer, assim, pra talvez resolver algum tipo de problema, pra diminuir o estresse, pra pensar em outras coisas, né? Do que, necessariamente, o sexo ou a masturbação, né? E aí, deixar o sexo pra gente associar coisas mais positivas e gratificantes. Não que isso nunca vai acontecer, né? Por alívio, a masturbação, enfim, né? Vai acontecer, mas não sempre. Nossa, eu mexo muito a mão e bato no meu coração. Tá tudo bem. Mas você sabe uma bomba que caiu numa mesa de bar uma vez que eu tava com os meus amigos? Quando, não lembro que a gente tava conversando, que eu falei assim, viu? Você pode transar e você não gozar. Tá bom? Tá tudo bem também. E os caras, mas como assim? É a questão da descarga, né? É, exato. Pra quem que você transa, então? E eu falei assim, cara, vai conversar com as mulheres quantas vezes elas transaram e não chegaram no orgasmo, entendeu? E aí eu falei assim, cara, porque não é só isso, entendeu? Tem várias outras coisas. Tem intimidade, tem o carinho, tem uma série de coisas, sabe? Da mesma jeito que às vezes você faz por amor à causa ali, porque você ama a pessoa, né? Então tem uma série de coisas envolvidas. Eu falei que fisicamente o sexo do homem, eu sinto que tá muito relacionado ao pênis, né? E eu acho que o sexo, falando agora, sem ser do biológico, ele tá muito direcionado ao orgasmo ainda, sabe? E, meu, quanta oportunidade perde, sabe? Quanta coisa a gente pode fazer que não necessariamente tem relação com orgasmo, né? E eu gosto muito de falar assim, que o nosso maior órgão sexual é a nossa pele. E o nosso órgão sexual mais potente é o nosso cérebro. Então, assim, juntou essas duas coisas, não tem pra ninguém, né? Então, assim, é uma exploração mesmo. Eu imagino que eles devem ficar chocados, né? Porque é sempre assim, tem um objetivo, né? E o objetivo não é o prazer, necessariamente. Porque prazer é um troço bem mais amplo, né? Então, eu posso sentir prazer de diferentes formas. Mas é o orgasmo, a ejaculação. E existe uma recompensa, lógico, né? Cerebral, enfim, a ejaculação, o orgasmo, enfim. E aí, isso acaba movendo, né? Também. Então, mas em relação aos compulsivos, né? Vamos tentar... Só pra fechar isso. Alívio, que você falou algumas vezes, né? É comum que tenham quadros relacionados à compulsão, tipo ansiedade, por exemplo. Não sei se depressão seria o caso, não sei. Mas é comum que tenha comorbidades, se tenham coisas... Total, né? Depressão um pouco mais difícil de aparecer. Eu imagino até todo tipo do quadro. Mas, mas, porque na depressão a gente encontra muito baixo desejo, né? Mas a ansiedade tá muito relacionada com a compulsão sexual, muito, assim. E com o impulso também, né? O impulso sexual e a compulsão. Então, normalmente, por isso que a gente tem que identificar a função ali, né? Pra ver onde que a gente vai mexer, né? Eu vou fazer uma pergunta pra você responder, depende, tá bom? Ah, tá. Já saiu a resposta. Como trata? Vixi, depende, né? A gente primeiro precisa identificar, né? Quais são os prejuízos pra vida daquela pessoa, né? Qual que é a função. Se é uma situação mais de impulso, de autocontrole. Ou de pensamentos mais intrusivos, obsessivos, né? O quanto de sofrimento isso gera na vida daquela pessoa. Enfim, tem muitas, muitas variáveis aí que a gente vai precisar analisar, né? Se a gente vai precisar, talvez, fazer treino até de habilidade social. Se a gente vai precisar fazer treino de autocontrole. Se a gente vai precisar fazer, ensinar relaxamento, né? Ensinar exercícios de corpo presente, de mindfulness, né? Pra pessoa, enfim, se conectar ali com aqui e agora. E, de repente, né? Sair daquele, tanto dos pensamentos ali mais intrusivos, quanto, né? Do impulso ali. Fazer uma análise de consequências, né? Muitas vezes, assim, principalmente na parte sexual, né? As consequências de curto prazo, elas movimentam muito mais aquela pessoa do que as consequências de longo prazo, né? Então, identificar quais são os valores daquela pessoa, né? Se a vida que ela tem levado vai em direção a esses valores ou não. Então, identificar também, assim, qual que é o tamanho da apetência realmente biológica, assim, vou colocar entre aspas, né? Daquela pessoa. Porque, às vezes, vão ter pessoas que vão realmente sentir um pouco mais de vontade, né? E, talvez, vão sentir vontade de diversificar as parcerias. Só que tá num relacionamento que nunca se conversou sobre, talvez, não monogamia ou não exclusividade. E aí, a gente tem que entender como que é, né? Com o que aquela pessoa se identifica mesmo. E aí, fica lutando contra, né? Tipo, não, eu não quero ter esse desejo. Epa, pera lá, né? Não sei se vai ser bem assim, né? Existe algum caso, alguma coisa que tem algum tipo de fármaco? Tem que usar algum tipo de remédio? Alguma coisa nesse sentido? Aí, tem, né? Daí, vai pra um transtorno mais psiquiátrico. Daí, vai lá e, às vezes, alguns remédios pra ansiedade vão ajudar, né? E ali, pra transtornos obsessivos compulsivos mesmo, né? Então, em alguns casos, eu indico ir pra psiquiatra. E aí, fazer uma outra avaliação também. E a gente vai em conjunto, né? A gente vai também em conjunto. Existe o toque sexual, né? Eu tava pesquisando pra gente conversar. E aí, assim, faz todo sentido. Na hora que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque o toque, eu já tinha estudado. Eu sei como é que funciona e tal. Aí, eu tava pesquisando sobre compulsão. E eu falei, o toque sexual. Eu falei, nossa, mas encaixa perfeitamente, né? É, é um transtorno obsessivo compulsivo, né? É isso. E aí, às vezes, nem é... Por exemplo, né? Algumas vezes, alguns clientes vêm pra mim e nem... Não necessariamente configura um transtorno psiquiátrico, nem nada. Que vai precisar ali de uma medicação, enfim. Às vezes, é mais, assim, um ajuste na rotina daquela pessoa. Às vezes, um treino de habilidade social. Então, por exemplo. Ah, tava... Tá lá, né? Tive o caso de um cliente que... Na sala de aula, quando começava a ficar muito difícil ali os assuntos, né? Enfim. Começava a complicar. Já começava a pensar, a fantasiar sexualmente, putz. E é muito mais gostoso, né? Vamos combinar, né? É um estímulo muito competitivo. Por isso a função é tão importante, né? Aham, e aí a gente... Epa, pera lá, mas o que que tem nessa aula aí? Não, eu quero que você me conte. Mas de que que ele tava falando? Ah, daí desculpa. Não, mas é que eu faltei demais nessa aula. Eu não tava entendendo porra nenhuma. Ai, desculpa. Não, eu falei. Pode falar palavrinha. Desculpa. Desculpa. Não tava entendendo coisa nenhuma ali daquela aula. Então, assim... E aí começa a viajar. Então, eu disse, epa, pera lá. Então, será que não tá faltando estudar ali, né? Será que não tá faltando ir na aula? Não tá precisando ir na aula mais, né? Pra poder sair desses pensamentos mais intrusivos, né? E aí fazer um exercício de corpo presente. E epa, pera lá. Eu tô aqui agora, né? E aí? O que que eu tenho agora? A gente tá falando muito sobre autoconhecimento, né? No fim das contas, né? Entender como que você se comporta em determinado contexto. Por que que você se comporta daquela forma. O que que você consegue com aquilo, né? Eu sempre brinco que... Falando até mais da masturbação. Mas o sexo também dá pra falar. Que a masturbação, ela é uma coisa que a gente precisa conversar. Porque ela é um prazer muito grande. Muito acessível pra você. Em qualquer situação que você esteja precisando de um, né? Não, e relação sexual é muito mais burocrática, né? É, sempre seja outra pessoa. Pelo menos uma, né? Outra pessoa, né? Então, assim... E tem uma série de coisas que são envolvidas ali numa relação sexual que você não tem na masturbação. Só que também, por exemplo, né? Já tive um caso que tinha ali um quê? De compulsão sexual, mas mais por alívio ali da compulsão mesmo, não do impulso. Que se masturbava muitas, muitas vezes por dia. E na masturbação, ficou muito associada, assim, uma pressão muito forte da mão, né? Porque aquilo, a mão a gente consegue, né? Apertar mais ou menos. E aí, quando ia ter relação sexual com a parceria, acabava não conseguindo ejacular. Então, era assim, veio pra mim como um caso de ejaculação retardada, que é quando o homem não consegue atingir ali a ejaculação, né? O orgasmo. Dembra muito tempo, acaba se desconcentrando, fica nervoso, enfim. Daí não consegue. E aí, quando a gente avaliou, tinha um quê, né? Obsessivo compulsivo, faltava habilidade social pra lidar com as questões de estresse do dia a dia. E aí, também, a gente teve que diminuir... A gente não, né? Ele sozinho, na casa dele, tá? Não participo deste momento. Diminuir a intensidade da masturbação. Então, assim, a pressão da masturbação. Porque daí, como associou muito, né? Aquele estímulo, depois não conseguia de outro jeito. Entende? Então, olha só a volta que a gente dá, né? Então, é bem complexo. Vou te falar que depois que eu comecei a estudar mais recentemente sobre sexualidade, principalmente sobre pornografia, que é uma coisa que tá sendo muito falada, Isso mudou completamente na minha cabeça, assim. Eu tô tentando tirar da minha vida, no máximo que eu puder, porque eu percebo o quanto isso influencia em relações que eu tenho, de modo geral, sabe? É modelo, né? É, e a gente... E todo homem que tá assistindo isso vai se identificar. Ou ouvindo no Spotify. A gente... A tendência é escalar, né, Bia? Você começa vendo um filme tranquilo, depois o negócio tá absurdo, assim. E aí, isso eu percebi na minha vida. Isso interfere nos estímulos cotidianos do dia a dia, que era pra ser um estímulo potente, né? Mas quando você fica alimentando o seu cérebro com uma coisa muito pesada, a moça que você conhece no dia a dia não atinge esse patamar de loucura, né? E nem você atinge aquela expectativa daquele desempenho sexual, né? Sim, sim. E aí, porque aí, lá tem corte de câmera, e o cara toma sei lá o quê, etc. Tem até um... Não sei se é um trabalho de dissertação, se é um livro, o que que era, né? Mas chama Nos Bastidores da Pornografia, é brasileiro, assim. Que eu recomendo ler, tem na internet. Qualquer coisa eu te mando depois, né? Mas que descreve, assim, pelo que que os atores passam também ali, né? E brasileiro. É meio chocante, assim. É, deve ser meio creepy, né? Eu não consigo imaginar, assim. As injeções, né? Pra manter o pênis ereto, enfim. Então, assim, é meio complicado. Mas eu queria só voltar um negócio, assim, Renan, que você falou assim, é muito de autoconhecimento, né? E aí, eu trouxe, que nem na clínica, a gente tem algumas ferramentas, assim, pra ajudar nesse processo de... Ah, vamos falar disso, vamos falar disso. Então, identificar realmente, né? De... Se é realmente uma compulsão ou não, enfim. Vai ser algo que tá incomodando, que a pessoa a gente vai ter que investigar, né? De qualquer maneira. E aí, a gente tem, assim, um inventário de desejo sexual, né? Que aí, normalmente, eu aplico em pessoas que estão... Que vêm, né? Se queixando de baixo desejo sexual. O alto também é importante, porque esse tipo de ferramenta vai permitir que a gente compare ao longo do processo terapêutico, né? Que a gente avalia ao longo do processo terapêutico. Então, a gente, no começo, faz, e aí vai vendo, assim, se mudou. Então, principalmente pra baixo desejo sexual, eu aplico o inventário. Então, por exemplo, tá? Das perguntas. E aí, por isso que eu falo que é muito individual, né? E é uma escala, tipo assim, não é sim ou não, né? É de zero a oito. Você gosta do sexo, sim ou não? É, não, não tem disso, né? Então, por exemplo, né? Pra gente avaliar a apetência. É quantas vezes você gostaria de ter tido contatos sexuais. Porque aí tem isso. Como que a gente avalia a apetência, né? Que acho que esse é um assunto interessante. É pelo meio da frequência sexual, né? Não, porque é um parâmetro muito ruim. Às vezes, a pessoa... A frequência sexual depende de outras coisas. Pra você ter uma relação sexual, você precisa de um local apropriado. Você precisa da parceria ali presente. Você precisa de uma série de coisas que, às vezes, você pode não ter ali, mas você pode estar com vontade. Às vezes não aumenta por falta de oportunidade, né? É, às vezes não aumenta por falta de oportunidade. E às vezes não diminui por falta de oportunidade também. Às vezes acontece, assim, das pessoas fazerem... Se sentirem obrigadas a fazer sexo e fazer muito mais do que gostaria realmente. Isso dá vários problemas, né? Pra uma outra conversa. Então, assim, como que a gente avalia? E até, assim, você falou no começo, né? Que a gente ia falar de comportamento humano, mas eu também vou trazer um ratinho aqui, pode? Ah, por favor, por favor. Teve, assim, um estudo, né? Que mostrou, assim, tentaram avaliar a apetência sexual em ratos. Então, assim, colocaram numa caixa, né? Tinha ali uma rata fêmea no cio e aí uma grade com... Que dava choque, né? E o rato do outro lado. E aí tentaram medir o quanto, né? De choque que ele aguentava e ia lá pro outro lado. Então, assim, ah, passou, tá, né? Então, assim, a apetência dele foi maior do que a... Mediram a tolerância ali, né? Da intensidade do estímulo ali do choque pra ver se ele ia lá atrás da rata ou não. E aí, conforme ia acontecendo, né? Ele ia aumentando a intensidade do choque até o momento que ele parava, né? De se comportar, de emitir aquele comportamento. E aí viram a variação, né? Da... Do quanto que ele ia em direção ali àquela rata. Com humanos a gente não pode fazer isso. Não é permitido. Acho que nem em rata é meio difícil, né? Hoje em dia é com choque, enfim. Não, hoje em dia acho que não pode mais. Não pode mais, mas é uma coisa mais antiga. Mas, então, assim, como que a gente avalia a apetência? Eu acho que é uma pergunta boa, né? Assim, é o quanto de tolerância a eventos aversivos que a gente vai, né? Ah, não. Eu continuo buscando mesmo... Com obstáculos. Com obstáculos. E isso aparece muito na compulsão sexual, né? Então, assim, mesmo com... Tô perdendo minha casa, tô perdendo meu carro. Tô perdendo meu relacionamento, né? Tem um... Tá tudo indo por água abaixo e ainda assim eu continuo buscando. Então, existe uma tolerância a eventos aversivos também na compulsão sexual. É claro que com o rato, assim, é um, né? Uma coisa... É micro, né? É micro, né? E aí a gente escalona ali pro ser humano. E aí a gente vai pensar em frequência sexual? Depende de outros fatores a frequência sexual. Então, por isso que é muito uma análise subjetiva, né? E qualitativa. E daí por isso vocês questionaram, né? Me conta o que tem aí que eu fiquei curiosa. Desse aqui é da intensidade, né? Quantas vezes gostaria. Quantas vezes você teve pensamentos sexuais envolvendo outra pessoa. Aí tem, tipo assim, de zero a sete, né? Nenhuma, uma vez, duas vezes, nananã. Daí vai avaliando. Aí quando você tem pensamentos sexuais, quão forte é o seu desejo em buscar o contato sexual com a sua parceria? Né? Aí sem desejo nenhum ou muito forte de zero a oito. Então a pessoa pode ensinar lá, né? Independente. Quando você passa bastante tempo com uma pessoa atraente, né? O quão forte é o seu desejo de buscar aquela pessoa, de ter alguma iniciativa, né? Sem desejo, desejo muito forte, né? De zero a oito. Tô dando aqui alguns exemplos, tá? Aí também pergunta a comparação, né? Porque aquilo, a gente se identifica conforme as comparações que a gente faz com os outros. Tipo assim, ah, comparando com outras pessoas. Eu acho que eu tenho muito menos desejo que as outras pessoas ou muito mais desejo que as outras pessoas, né? Só que também é um parâmetro meio fraco. Por isso que a gente, né? Coloca outras vezes. Porque às vezes é aquilo. Tá todo mundo trazendo menos eu, né? E não é. Não tá todo mundo. Quão forte é o desejo de obter prazer sexual sozinho, né? Quão importante é pra você satisfazer os seus desejos sexuais sozinho. Enfim. Quanto tempo você aguentaria confortavelmente sem nenhuma atividade sexual? Tem várias, assim, né? E aí tem também... Deixa eu abrir aqui outra... Nossa, que interessante essa pergunta. Quanto tempo você aguentaria sem, né? Confortavelmente, né? Sem vontade. Opa, pera lá. Deixa eu abrir aqui. Tem uma... Opa. Esse aqui são algumas perguntas sobre compulsão sexual mesmo. Que ajudam a gente a avaliar, né? Se tem essa característica mais do alívio, né? Do reforço negativo ou do impulso, enfim. E aí, por exemplo... E aí vem muito... Não é só o ato sexual, né? É tudo que envolve, assim... Por exemplo, tem pessoas que elas são compulsivas em conquistar, né? Que é o dom humanismo, né? Compulsivas em conquistar. Então, não envolve necessariamente chegar no ato sexual. Mas isso é também sexual, se a gente for pensar na sexualidade. Às vezes, a possibilidade, né? Ele sentir que ele poderia já é o suficiente, né? Sim, sim. E essa coisa do... Da adrenalina, né? Enfim. E aí tem várias perguntas em relação a isso, né? Por exemplo, você já tentou controlar o quanto de sexo faria? Com que frequência você encontraria alguém? Você acha incapaz de deixar de ver alguém específico, né? Mesmo sabendo que isso é destrutivo pra você? Você sente que não quer que ninguém saiba das suas atividades sexuais ou amorosas, né? Você sente que você precisa esconder isso de todo mundo? Você faz promessas, estabelece regras e depois percebe que você não consegue cumprir? Você se sente desesperado, ansioso, quando você tá longe, né? De alguma possibilidade real de se engajar em atividade sexual? Você já sentiu que você tinha que fazer sexo, mesmo não querendo tanto? Sim. Enfim, tem várias perguntas, assim, nesse sentido. E também de relacionamentos, né? Você se encontra em relacionamentos que você não consegue deixar de ter, ali pela dependência emocional, né? Enfim, tem ali 40 perguntas que aí cada uma, às vezes, por exemplo, demora 3, 4 sessões com esses questionários, porque é autoconhecimento, né? É o que a gente tava falando. De uma pergunta aqui, daí começa a contar, ah, daí pede exemplo, aí pronto. Aí vai, né? A sessão inteira naquilo. Então, a gente acaba usando essas ferramentas não como uma medida, né? É muito fechada ali, ah, não. Então tá, você transa, sei lá, 5 vezes por semana você é um compulsivo. Passou ou não passou no teste. É, não existe isso. Mas vai nos ajudar a guiar, né? A nossa análise funcional, né? A nossa análise pra elaborar estratégias ali, né? E ver o que tá acontecendo. Não, e é perfeito o que você contou agora pra gente, pra gente entender o quanto que sexo e sexualidade é muito mais amplo, né? Tem gente, isso é bem comum, que muitas vezes, como você falou no começo, o que vem na cabeça? Vem penetração. E, gente, em uma das coisas tinha 40 perguntas, entendeu? O quanto isso é abrangente, né? E o quanto a gente conhece alguém pela relação que ela tem com o sexo também, né? Sim. Bia, vamos para o serviço de utilidade pública? Quando o pessoal mandou perguntas... A gente não respondeu já? Falamos tanta coisa? Então, cara, deixa eu dar uma checada aqui, mas vamos ver. Ah, não, tem coisa boa aqui, hein? Tem coisa boa. O pessoal pediu pra não se identificar, obviamente, né? Mas vamos lá. Tô com sua. É, o pessoal que estiver assistindo vai saber a minha pergunta. Aham. Bia, olha só. O casal estando de comum... Casal foi a pergunta, tá? Mas vamos colocar quem estiver envolvido, porque não precisa ser duas pessoas, né? Necessariamente. O casal estando de comum acordo vale tudo? Se está de comum acordo, né? Aí acho que vale, né? Desde que ninguém saia... Bom, machucado às vezes até gosta, né? Mas assim, desde que não mate ninguém, tem ali um limite, pelo menos, né? Acho que vale se estão de comum acordo, né? E aí, assim, o que significa esse comum acordo? Eu acho importante a gente falar de consentimento, né? Porque o consentimento é você ser livre para dizer o sim ou o não, né? Inclusive o não, né? Inclusive o não. Então, assim, às vezes é assim, ah, mas a fulana disse sim. Tá, nem sempre aquele sim é sim, né? Por quê? Ah, será que estava rolando assim, ah, se eu disser não, eu acho que ele vai ficar emburrado. É sim em qual circunstância, né? Em qual circunstância, então, assim, existe de fato esse consentimento? Porque se a outra pessoa fica emburrada, né? Ela fala assim, não, mas eu não fiquei emburrado, né? Imagina, só que aí fica quieto, muda o comportamento e tal. Ou será que, ah, eu vou ficar falado no meu grupo, né? De amigos, então, assim, será que esse sim é realmente livre? Será que esse não, né, é realmente livre? Então, tem isso para a gente avaliar, né? Eu achei interessante que você falou da questão de cuidado com os riscos, né? Porque tem uns casos aí de asfixia, que vai para uns negócios que tem que tomar um certo cuidado também. Apesar de como um acordo, né? Tem que tomar um certo cuidado. Tem jeitos e jeitos, né? Não é só chegar lá e fazer com qualquer pessoa, né? Tem técnicas certas, né? Assim, mais apropriadas que... Com certeza. Ah, isso aqui é interessante, ó. Com a idade, é possível que a compulsão sexual diminua? Porque eu acho que a pessoa estava pensando num homem, talvez, que diminua o desejo com o passar da idade, né? Com a compulsão, será que isso acontece também? Olha, é quase assim, vou deixar, né? Lidar sozinho com isso, assim, nunca vou procurar uma terapia. Eu procuro terapia, né? Mas, assim, o que acontece? Às vezes, em alguns casos de demência por idade avançada, acaba desenvolvendo compulsão. Fica hipersexualizado, né? Fica, né? Correndo atrás de cachorro pra transar, né? Acontece. Então, assim, não. Então, essa resposta seria não, né? Depende lá, de novo. Mas, a gente estava conversando em off, o quanto que perguntar sobre sexo mobiliza as pessoas, né? E aí, mandaram uma pergunta... Eu vou ler exatamente como chegou na caixinha de pergunta, tá? Fala pra ela falar dos 50 tos de cinza. Falar o quê, né? Chegou assim, né? Chegou assim a pergunta. Ó, desculpa, gente, decepcionados. Eu só assisti o um, né? Não assisti os outros. Eu preciso assistir pra dar um parecer, né? Melhor. Eu acho que eu vou assistir de novo um, depois dos outros. Vai ser um pouco torturante. Vai ser um fim de semana triste. Vai ser triste. Mas, assim, o que dá pra falar? Eu acho que talvez essa pessoa esteja interessada em falar do BDSM, né? Na modalidade sexual, né? Então, assim, é que eu acho que é aquilo. Em comum acordo vale, né? Só que ali tem várias cenas que não eram muito de comum acordo. Então, assim, isso é a minha preocupação com os 50 tos de cinza. É, o cara é abusivo, né? Sim, sim. A gente tava conversando em off, gente, eu e a Bia, e eu tava até falando isso. O sexo é a menor questão do filme. É. Porque, assim, se fosse só o sexo... Tem muitas coisas problemáticas, né? Exato, tava tudo bem. Só que aí, eu queria abusivo... E se ele fosse pobre? Será que é um V do mesmo jeito? Então. Então. Ou, sei lá, o negro, né? Ou qualquer coisa assim. Tem um recorte de classe, um recorte econômico ali, que é, assim, questionável, né? O BDSM é a coisa mais tranquila ali, né? Tem tanta coisa em volta. Mas, assim, BDSM, existem várias técnicas, né? Existe sempre um contrato, existe uma conversa, né? Então, assim, não é só sair batendo os outros, né? Então, existe uma regra ali. Inclusive, as pessoas, né? Que participam do meio BDSM... Quem não participa do meio BDSM é chamado de baunilha. Não sei se vocês sabem. Não sabia que isso é um sacional. É. E aí, quem participa do meio BDSM tem essa questão do consentimento muito... É algo, assim, que deveria ser pra todo mundo, mas é muito literal, assim, de, às vezes, um contrato mesmo em papel, né? Nem sempre em papel, mas vale muito isso. Então, assim, de perguntar exatamente que tipo de coisa curte, né? Qual que é a intensidade, qual que é a palavra, né? De segurança, enfim. Então, fica aí, né? Mas quem é do BDSM não tem o nome, é só quem tá de fora? Porque a gente é o baunilha. É mesmo, é como se fosse, assim, ah, gosto desse sabor mais neutro de, né? Sabor mais, ah, tipo assim, é baunilha, né? É meio... Entendi, entendi. Soft, entendeu? Tá bom. Ai, gente, eu vou ter que ler essa pergunta. Chegou uma outra pergunta na caixinha, assim, Bia. Fala pra ela falar de xixi e cocô. Eu não... Né? Vamos tentar entender o que a pessoa quis dizer com isso. É, eu imagino que ela esteja falando, assim, de um fetiche, né? Isso, é, imagino. E fazer xixi durante o ato sexual, o cocô, enfim. É aquilo, né? Tá acordado, curtem, né? E aí, por mais que isso soa um estranhamento, né? Desde que, por exemplo, eu acho que tem uma questão que existem alguns fetiches, enfim, algumas preferências sexuais, vamos colocar assim, até, né? Que podem... Ai, me fuja a pergunta. Qual que era a pergunta? Ah, do xixi e cocô, né? Tem algumas preferências sexuais que podem fazer com que a pessoa, ela fique ficcionada naquilo. Então, assim, ela não consiga sentir prazer de outra maneira. Aí, isso pode ser um problema. Então, por exemplo, ah, gosta de xixi e cocô na hora do sexo, né? Só que só consegue ter prazer com xixi e cocô, né? E aí, e as outras maneiras, né? De sentir prazer. Então, isso daí a gente pode ser um alerta, né? Então, assim, será que consegue manter outras relações? Como que vai ter uma relação? Porque é difícil de encontrar, né? Conectar com uma outra pessoa que gosta exatamente daquele jeito. Só daquilo, né? Só daquilo, é. É complicado. Ah, essa daqui dava um programa inteiro, mas vamos tentar fazer mais curtinho. Uma pessoa mandou uma pergunta assim. Eu queria a opinião dela sobre educação sexual. E aí, colocou entre parênteses. Em caso ou na escola? Que é a discussão atual que tá tendo muito, né? Assim, eu sei que não dá pra falar pouco disso. Não, não dá. Mas como que você resumiria a sua opinião? Tá. Educação sexual a gente tá tendo a todo momento, né? A gente tem educação sexual informal e formal. Toda hora. O que isso significa? A gente tá aprendendo, a gente tá recebendo mensagens sobre sexualidade a todo momento. Então, por exemplo, quando tem ali uma criança, né? Uma menininha com vestido e senta de perna aberta e alguém fala assim. Feche suas pernas, menina, né? Isso já é uma educação sexual. Então, assim, não tem como a gente fugir. A gente já tá tendo educação sexual. Agora, que tipo de educação sexual que a gente tá tendo? Então, existem algumas abordagens, algumas estratégias, algumas teorias de educação sexual, né? E aí, por exemplo, a abordagem que eu sigo é a educação sexual emancipatória, né? Que é munir as pessoas de informação, de conhecimentos, não só da fisiologia humana, né? Das funções do corpo, mas também dos aspectos culturais que permeiam, né? Que influenciam nas vivências ali da sexualidade. Então, porque isso permite com que as pessoas, elas tenham, consigam tomar decisões mais críticas, mais conscientes em relação à própria sexualidade. Elas consigam, assim, identificar, né? No outro, assim, o consentimento, né? Enfim, e ter mais respeito. Então, assim, esse é o meio que eu acredito, né? Que eu sigo, enfim, e que, né? Tem muitos estudos já comprovando que é um dos melhores jeitos pra prevenir violência sexual, enfim. E aí, em todo lugar. Eu ia perguntar, é a família, a escola ou é todo mundo junto, né? Todo mundo junto. O que que acontece, gente? Hoje em dia, a maior parte do abuso sexual acontece em casa. Como que você vai munir os pais, aquela família, né? Que, às vezes, tem um agressor ali dentro, né? Eles são os responsáveis de fazer educação sexual. Isso não faz o menor sentido, né? Quantos casos, assim, as crianças, elas se identificam como vítimas porque a professora falou, porque viu uma palestra e aí foi buscar ajuda. Então, é muito importante que isso seja, assim, só que que tem ali uma, né? Não é qualquer tipo de educação sexual, né? Da cabeça da professora, não é da, né? Não, existe uma linha certa, enfim. Tem, inclusive, a professora Marinei de Figueroa. Ela tem vários livros super legais sobre educação sexual. Ela fala bastante também de educação sexual infantil, educação sexual na escola. E recomendo que é pra leigo também, né? Tem um que chama educação sexual no dia a dia, que é muito legal, assim, que ensina justamente isso. Essa educação sexual informal que a gente tem, essas mensagens que a gente recebe, né? Que estão nos dando dicas de como que a gente deve se comportar sexualmente. E aí, a educação sexual formal, que daí talvez o que as pessoas estejam perguntando, né? Na escola é super importante também, porque já tem a informal, né? Com os coleguinhas, com as professoras, enfim. E a parte formal, né? Que também é necessária. É, eu acho que é importante falar que, assim, a pessoa, ela vai buscar informação. Como você falou, nem que seja dos colegas. Na internet, gente. E o problema é justamente a curadoria dessa informação, né? Exatamente. Porque o coleguinha sabe menos que você, às vezes. A internet é um lugar que não tem lei e direito. Derra de ninguém. Exatamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. É considerado compulsão só quando atrapalha a vida, a gente falou. O compuls... Ah, essa aqui a gente circulou, mas vamos lá. O compulsivo consegue ser fiel e ter relacionamento? Ai, Jesus. Ó, boa pergunta, né? Depende, né? Porque aquilo, é compulsivo, quais são os comportamentos realmente? Será que são só comportamentos encobertos de compulsão que pode acontecer? Muitos pensamentos intrusivos sobre sexo, isso também pode caracterizar uma compulsão e não necessariamente essa pessoa vai lá e realmente tem relação sexual com outra pessoa. Ou, às vezes, essa pessoa está se engajando em sexo virtual, né? Com pessoas diferentes. Isso consideram não fidelidade, né? O que é ser fiel, né? O que é ser fiel? Então, primeiro, a gente precisa entender esses limites da fidelidade, né? Pra quem está perguntando. E também entender qual que é ali o padrão de comportamento daquela pessoa que está sendo, né? Que está com uma compulsão, enfim. Mas é aquilo. Eu acho que essa poderia ser uma pergunta pra qualquer pessoa, né? Não necessariamente pra uma pessoa compulsiva, porque envolvem renúncias, né? É aquilo. As pessoas, elas vão ter pessoas com um pouco mais de apetência sexual e outras menos, né? E aí, o quanto que as pessoas vão estar dispostas a renunciar a outras atrações, né? Essa é uma pergunta importante. É. E é contratar dentre os envolvidos, né? A gente não consegue definir uma regra, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que passa muito mesmo pela definição do que é ser fiel, né? Também. Porque eu já escutei pessoas falando, não, não pode dar like em foto no Instagram, por exemplo. Então, a gente está falando de uma coisa muito mais embrionária, né? Muito mais simples do que a traição, né? Sei lá, de dormir com alguém, por exemplo. Então, eu acho que vai muito da pessoa definir com quem ela está envolvida, né? Como que as coisas funcionam, né? E se realmente tem espaço pra ser sincero, né? Ai, por favor, né? Por favor. Isso é um negócio que daí mexe, né? Gera uma insegurança danada. Então, a gente ainda está meio longe dessa conversa. Uma última pergunta, só que agora é minha mesmo, dentro de tudo isso que a gente falou. Bia, pra transar bem, seja lá o que a gente tem de... Satisfatoriamente, vamos por assim, de uma forma satisfatória, tem que conversar bem? Nossa, eu vou responder e você vai odiar. Depende. Depende. Porque o que acontece? Às vezes, né? Pode acontecer aquelas químicas de um em um milhão, né? Pode acontecer, sem ter conversado muito, aquela coisa... Nossa, a noite na balada, de repente, foi, aquele negócio encaixou e deu tudo muito certo, né? Mas, eu acho assim, que pra transar bem, primeiro você tem que ter bastante autoconhecimento, saber daquilo que você gosta, saber os seus pontos de prazer, e estar interessado também em conhecer e explorar os pontos de prazer da pessoa que está com você. Isso pode ser feito por conversa ou por tentativa e erro, né? Mas, algum tipo de feedback dá pra ter ali pra um ajuste, por exemplo. Não necessariamente precisa ser um feedback em palavras, se é que você me entende. Tem que ter uma comunicação que não precisa ser de palavras, né? Tem que ter algum tipo de comunicação, não verbal, talvez, né? Mas, precisa, né? Só que aí, aí a pornografia entra como algo que prejudica um pouco essas relações. Porque, na hora, muitas vezes, por exemplo, né? Como o orgasmo feminino não é algo visto ali, né? Muito, né? Igual a ejaculação... Não estoura pra fora, né? É, não é igual a ejaculação masculina. Exploraram muito na pornografia os gemidos, os gritos ali e tudo mais. E, às vezes, não é assim que aquela mulher está se sentindo realmente pra se expressar. Ou acaba fazendo isso, né? Porque aprendeu, assim, né? Esse é o modelo, esse é o certo. Como que eu vou mostrar pra ele que eu tô curtindo pra caramba, né? E aí, isso passa mensagens contraditórias ali na hora, né? Às vezes, pode dar a impressão que tá curtindo um monte e não tá muito, não, né? Então, assim... Vou ter que encerrar com depende. Não, mas, cara, brilhante, assim. Porque, quando eu iniciei minha vida sexual, eu lembro que eu tive uma... Cara, homem começa pela pornografia, né? Depois você vai ter uma pessoa, um ser humano, de fato, né? Não só homem, se você quer dizer. É, é, enfim, né? Mas eu lembro que teve um fato muito marcante, porque eu devo ter tido umas duas experiências sexuais e foi, assim, ok e tal. E aí, eu saí com uma pessoa, com uma menina, e ela não gemia. E eu fiquei perdido. Eu falei, o que está acontecendo, sabe? Pra onde eu vou, né? Não tinha nenhum feedback, nada, zero. Nada, 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 nada. E aí, eu tava assim, cara, eu espero que esteja sendo legal, mas eu só posso esperar, porque eu tô tentando olhar aqui e tal. E aí, eu lembro que, na época, eu fiquei muito pensando sobre, tipo... Aí, valia perguntar, né? É, não, depois eu conversei até. Mas, depois eu fiquei pensando o quanto que, talvez, é... Essa pessoa pode ter sido reprimida, ou, assim, ou, sei lá, às vezes, é o jeito dela de fazer sexo também, né? Não, acontece muito, assim, né? De não conseguir se expressar também, né? Tem os dois lados, né? É, foi o que eu pensei. Agora você falou, eu lembrei dessa experiência. Mas faltou ali um pouquinho de feedback, né? Faltou, cara. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado. Eu gosto muito de falar assim, na dúvida, a gente não acha nada. A gente pergunta, né? Então, já fica aí. Talvez, pra uma próxima experiência, né? Ou, às vezes, combinar antes, né? Nossa, tem questionários super legais, que eu acho, assim, que mudaria o mundo se as pessoas fizessem antes de se relacionar, entendeu? Fala assim, nossa, eu curto isso, curto aquilo, né? E aí, conversar sobre isso. E aí, pra uma relação sexual mais satisfatória, já sabendo, mais ou menos, o que esperar, enfim. Por isso que isso aqui é importante, né? As pessoas conversarem, né? Porque eu acho que se a gente tivesse mais liberdade, não que não ia perder a graça, mas a gente ia ter uns atalhos, né? De saber, ó, essa pessoa, talvez, já me falou que curte isso, curte aquilo, né? Às vezes, num comentário, tá falando de filme mesmo, por exemplo. Ah, tá falando dos 50 tons, daquele 365, que é péssimo também, da Netflix. Ah, nossa, eu vi, eu adorei aquela cena ali. Você já começa a ter uns, né? Não, e às vezes, a pessoa, assim, ela nem sabe também, né? Porque é nas experiências que a gente gera mais autoconhecimento também, né? Mesmo numa experiência a dois, enfim, ou a mais pessoas. Mas, por exemplo, ah, fez uma coisa, né? Teve ali um movimento, sei lá, por exemplo, uma asfixia, né? Ou até, enfim, né? Alguma coisa de restringir movimento. Às vezes, ah, a pessoa pegou, deu uma seguradinha, assim, mais leve. Epa, né? Ah, achei isso interessante. E aí, o feedback é importante nisso. Nossa, aquela hora, né? Que você fez tal coisa. Olha que delícia, né? Isso, isso. Eu achei interessante. E se a gente tentasse, sei lá, né? Colocar uma algema ou sei lá, alguma coisa. E aí, vai crescendo, assim. Por isso que eu falo, assim, não é... Meus clientes, assim, eles morrem medo de DR, né? Acho que todo mundo, né? Morre medo de DR. Então, acho que qualquer coisa que vai falar ali vai ser uma DR. E não vai, né? Às vezes, você pode dar um feedback, assim, já, né? Aquela preliminar, já, né? E já ser uma conversa. Não é uma DR. Pode ser um comentário, ponto, fixo, né? E acabou, né? A gente pode levar para um outro lado. Não precisa ser, olha, agora vamos sentar, né? Eu falo isso. Não precisa ser um congresso de iniciação científica, né? Não precisa ser uma mesa redonda, né? Não vamos, assim. Porque as pessoas têm muito medo de DR. Às vezes, assim, Ah, então quer dizer que eu tenho que falar olhando o olho, né? Para tudo, né? Para tudo. Muda a luz. Não, você tá lá lavando louça e fala assim, Ah, sabe uma coisa, né? E tananá, tananá. Ou é isso que tá passando no filme? É interessante, né? É, eu falo assim, nossa, fiquei interessado. Olha só essa propaganda que eu vi. Eu acho engraçado que, às vezes, já aconteceu, assim, de... Colegas meus, assim, psicólogos, falam assim, Eu mostrei seu Instagram para uns clientes meus e aí agora estão tendo várias ideias, assim. Sim, sim, sim. É que hoje em dia eu falo mais com psicólogos, né? Mas teve uma época que eu falava mais com os clientes mesmo, né? Sim. Então, aí eles já falam assim, Não, então eu tava vendo o Instagram da Bia, já é um gancho, né? Ah, daí tem isso, isso, isso. Então, assim, não precisa ser uma DR, né? A comunicação. Não, acho que até porque corta o tesão um pouco, né? Se vira um congresso sempre que você vai falar disso, corta o tesão, né? Então, gente, vamos aproveitar as oportunidades, né? Os lampejos que rolam ali no dia a dia e usa isso a favor, né? Sim, sim, né? E eu gosto de falar, assim, que o sexo é tão egoísta quanto altruísta. Porque você precisa ter um certo egoísmo de prezar pelo seu prazer, né? Pela sua satisfação, mas também ficar atento ao prazer e satisfação da outra pessoa. Então, exige muita habilidade social, percebe? É difícil, difícil pra caramba. Tem até um seriado, né? A gente nem ia fazer as indicações, mas eu vou lembrando, assim. Vamos lá, você já indicou vários livros. Depois eu vou pôr tudo na descrição aqui. É, é Sexo e Amor pelo Mundo, que é uma jornalista. Agora me fugiu o nome dela. E ela vai em vários países, assim, né? Em algumas cidades, mostrando como que culturalmente é diferente a relação, né? Do sexo e as relações humanas ali. Então, tipo, no Japão é super diferente de como é na Alemanha, de como é em outros lugares. É muito interessante, bem legal mesmo. Aonde tá, você sabe? Do Netflix. Nossa, que ótimo. Eu vou ver esse fim de semana. Bom, estava, né? Agora a gente tem que sempre estar olhando. É, o Netflix sempre tá entrando e saindo coisa, né? Mas eu te mando depois, né? Não, bacana. Gente, a Bia falou, a gente não vai ter as indicações do final, porque como chegou bastante perguntas, a gente resolveu ter a utilidade pública de responder as perguntas. Mas, de qualquer forma, a indicação não faltou, né? Eu vou colocar tudo na descrição aqui, pra galera ter acesso depois e tudo mais. Obrigado. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Foi bom pra você? Poxa, foi. Sim, foi muito bom. Obrigada pelo convite. Meu, agradeço muito a aula, assim. É legal, a gente tava falando de comunicação de modo geral, né? É legal alguém que sabe, fala com desenvoltura sobre isso, pode... Fiz umas perguntas meio cachorra pra você e você saiu, respondeu e tudo mais. Então, eu acho o seu trabalho muito necessário, cara. Obrigada. O seu Instagram é muito necessário. O Instagram dela é maravilhoso, gente. O Instagram dela é maravilhoso. Os stories dela, alguns polêmicos, né, recentemente, né? Ah, não, bem polêmicos. Polêmico porque as pessoas são muito caretas, né? Porque não precisava ser polêmico. Não tem nada de mais lá, mas as pessoas fazem ser polêmico, né? Você é muito necessária. Ah, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente precisa multiplicar, né? Com certeza. Esse é o meu objetivo de vida, assim, né? Não é ter esse conhecimento pra mim, pros meus clientes, nem nada, né? O meu objetivo é falar com outros psicólogos mesmo, porque imagina a sua rede de clientes e daí depois a rede de outros clientes, né? De outros psicólogos. Então, olha quanta gente a gente tá, né, acessando. Porque na graduação a gente não teve esse tipo de aula. Ah, eu tive zero. Eu tive zero também, né? Tudo que eu fui aprendendo foi... Eu tive ali uma aula de licenciatura, que daí eu me envolvi numa... Era uma aula que tinha que dar, daí eu falei sobre a história da sexualidade, enfim. Mas é tudo assim, né? E depois, daí com a professora Marineide fiz curso de educação sexual, daí depois em pós. Mas, assim, tudo buscando por conta. É desesperador, né? A gente não tem informação. É, a ideia minha aqui é sempre isso, assim. A gente ter pelo menos um pontapé inicial de apresentar assuntos para o público de modo geral. E acho que a gente fez isso muito bem hoje. Gostei bastante. Se ficou por acaso qualquer conceito, assim, explicado de um jeito um pouco mais teórico, enfim, né? Por favor, podem me mandar mensagem com prazer. Respondo numa boa, né? Tento usar outro tipo de linguajar, né? Pra ver se... É, pessoal, como sempre, o Instagram da Bia vai estar na descrição. Conforme ela foi falando, apareceu também. Se vocês tiverem dúvidas, usem os comentários aqui, né? Ah, sim. E aí eu encaminho pra Bia. Ou vai direto no Instagram dela, porque ela é super ativa também. Ela responde vocês lá. O importante é não ficar a questão, né? É a galera ser esclarecida sobre tudo que precisar, né? Assim, eu já ouvi muita coisa nessa vida, tá, gente? Não, não. É difícil me chocar. Chocar psicólogo é difícil, né? É difícil chocar. Então, assim, tranquilo, na boa, sem julgamento, né? Volta mais vezes? Sim, só chamar. Então tá. Tá, então vamos fazer novos convites. Então, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal que acompanhou a gente na jornada toda, muito obrigado também por acompanhar. Usem os comentários, como a gente falou, pra vocês participarem também. Não esquece de deixar o like, tá, gente? Porque isso fortalece pro vídeo chegar a mais gente. A Bia falou sobre multiplicar. A forma de multiplicar no YouTube é like, tá? Que aí o YouTube entrega mais. Então, contamos com a ajuda de vocês nesse ponto também. Pessoal do Spotify também consegue avaliar a gente lá, tá? Quanto melhor avaliado, mais alto fica no ranking o podcast também. Também agradeço, né? A companhia da galera que escutou. A gente se vê no próximo papo, então. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.